Boa noite Paulo Souza, prazer falar com você aqui pela primeira vez, David Sharp do Antenados na jogada. Minha avaliação é o seguinte, o time do Flamengo fica um pouco com pouca mobilidade com jogadores como o Davi Luiz, Felipe Luiz, o Arão e o Everton Ribeiro, que não tem tanta mobilidade assim. E a minha pergunta é, principalmente hoje contra o Vasco, times que jogam mais fechado contra o Flamengo, se dependendo mais, eles são seus titulares absolutos, eles vão jogar todos os jogos ou você pode variar? Por exemplo, colocando jogadores mais jovens como o Lázaro e o próprio Ramon, que foi considerado um dos jogadores mais promissores do Brasil pelo jornal Marca da Espanha. Boa noite. Boa noite. Repito outra vez, ou seja, os nossos adversários não têm que temer os jogadores que estão no campo, têm que temer a nossa camisola e todos têm que estar claros e confiantes naquilo que nós temos que fazer dentro da nossa identidade de jogo. Eu discordo um pouco consigo em relação à mobilidade, porque não percebo qual é a sua ideia em relação àquilo que pensa de mobilidade. Se me quiser, e assim posso lhe responder um pouco melhor. É porque, por acaso, o Vasco se defendeu muito contra o Flamengo. Foram dois jogos que o Flamengo talvez tenha feito a pior atuação tecnicamente em relação aos outros nessa temporada. Mais ou menos isso. Porque os quatro jogaram tanto no Nilton Santos quanto agora. Basicamente isso. O Flamengo criou menos do que nos outros jogos. Então, mas só um bocadinho, que é para eu tentar perceber, que é para ele poder explicar melhor. Tem a ver com técnica ou tem a ver com mobilidade? Porque a primeira, a sua pergunta, a primeira foi mobilidade. E agora está-me a falar que não foi muito bem a nível técnico. Mobilidade para criar jogadas no setor ofensivo. Não tem a ver uma coisa com a outra. coordenação. Ok. 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 Bom, como eu lhe respondi, quando os nossos adversários, como foi o caso do Vasco, durante estes dois jogos, retira profundidade e fica com uma linha, retira profundidade e procura retirar também largura ao nosso jogo. Ou você procura provocar a nível individual e vai bater muitas das vezes contra um muro que está bem fechado e leva a ter mais transições dos nossos adversários, porque estão fechando linhas de passe e distâncias entre eles quase inexistentes. Vou-lhe relembrar que duas das situações do Everton, com mobilidade de profundidade em espaços curtos, fez criar uma situação com uma maior capacidade de cruzamento. Mas mesmo assim, com adversários a procurar fechar essas mesmas linhas de passe, ou seja, depois dessa mesma mobilidade, depois desse mesmo movimento de rotura que ele próprio fez, ou seja, eles têm jogadores quase de sobra para poder fazer coberturas. A mobilidade do Everton não foi só no corredor central, juntamente com o Arrasca, com o Arrascaeta, ou seja, houve muita mobilidade tanto de um lado como de outro. A mim parece-me o que faltou, sobretudo no jogo de hoje, porque tivemos algumas oportunidades para poder fazer. Sem dúvida, a nível técnico, o primeiro controle em espaço mais curto poderia ser melhor, porque tem qualidade para isso. Procurar mais situações de triangulações um, dois, em espaços muito curtos, para o poder fazer. E eu penso que no nosso elenco há muito poucos jogadores que possam diferenciar, como o Arrascaeta e como o Everton, em espaços curtos, essa componente técnica. Temos outros jogadores, como o Vitinho, que também o pode fazer, ou seja, em espaços curtos, também tem a capacidade de sair de drible para o poder fazer. E todos os outros, parece-me a mim, têm mais dificuldade que nesses. Em relação, disse-me, do Filipe Luiz e do David Luiz, era isso? Daqui a pouco, então, o técnico Paulo Souza. Brutcher está na coletiva, está na zona mista. Vamos acompanhar. É isso, Emerson. Estamos aqui do lado do Fabrício Bruno e vamos perguntar para ele o que você achou desse clássico, seu primeiro clássico no Maracanã, Fabrício. Mais um contra o Vasco. O primeiro já havia sido apertado no 2x1, hoje 1x0, que coloca o Flamengo com uma vantagem ainda maior para o segundo jogo, mas quais suas impressões desse clássico de hoje aqui no Maracanã? É um clássico difícil, duas camisas pesadas valendo uma vaga na final. Então, que bom que a gente conseguiu aumentar a nossa vantagem, nos dar uma tranquilidade para o segundo jogo. Mas totalmente com os pés no chão, sabendo da dificuldade que vai ser o segundo jogo. Então, descansar e trabalhar esses próximos dias para fazer um grande segundo jogo e, consequentemente, confirmar a nossa vaga para a final. A gente falava taticamente que no primeiro jogo o Vasco dobrou de laterais pelo seu lado, hoje foi o contrário, foi em cima do Filipe. Queria que você falasse sobre essa dificuldade que talvez eles tenham causado na partida e também sobre a vantagem, se entra com essa vantagem embaixo do braço no próximo jogo, se não tem nada disso? É, no primeiro jogo eles dobraram de um lado, né, e hoje eles dobraram de outro. Talvez uma opção do Zé Ricardo, não sei. Mas que bom que saiu o gol, né, que a gente conseguiu ampliar a vantagem nossa. E isso aí a gente não entra com vantagem embaixo do braço, até porque aqui é Flamengo. A gente vai entrar para aumentar ainda mais a vantagem que a gente tem e aí se encorode a nossa classificação dentro do Maracalotado, com a nação apoiando e empurrando o time cada dia mais. Tá certo. Agradeço, Fabrício, a participação aqui conosco na Flá TV. Obrigado. Tá aí, Emerson, o nosso zagueiro Fabrício Bruno, ele que hoje teve a oportunidade de jogar o primeiro clássico com a camisa do Flamengo no Maracanã. Flamengo que saiu vitorioso mais uma vez. Eu volto com você, Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Blue. Vamos então para a entrevista coletiva do técnico Paulo Souza. Grande contratação. E depois de um erro fatídico que aconteceu numa final de Libertadores, ele não vem conseguindo desempenhar o seu bom futebol, apesar de ser considerado um grande jogador. O que tem sido feito pelo Flamengo internamente, questões psicológicas, técnicas, para que esse jogador possa voltar a desempenhar o seu bom futebol? Não seria o momento de tirar um pouco de cena para que ele possa voltar com um pouco mais de qualidade, mais confiança, que a gente tem percebido que está faltando um pouco de confiança para o Andrés, para dar um passe mais em profundidade. Hoje, no primeiro tempo, ele tomou um cartão amarelo com quase cinco minutos. Está tendo um pouco de nervosismo e falta de confiança. O que está sendo feito pelo Flamengo, que almeja a contratação desse jogador em definitivo, para que ele possa voltar a desempenhar o seu bom futebol? Bom, eu vou pela última parte da sua pergunta. Não foi só o Andrés, mas também o Mateuzinho. Em termos de transição, nós sabemos que é um momento forte dos nossos adversários, baixando todo e com espaço e com corredores pela frente. Isso pode acontecer, e aconteceu muito cedo. procurou antecipar, fez uma diagonal, procurou antecipar. Não me parece, sobretudo ele, não me parece ter sido um momento para um cartão amarelo, até porque a bola vai muito longe e ele estava muito próximo do jogador. Em relação àquilo que nós podemos fazer, a mim parece-me que nós aí irmos corrigindo tudo aquilo que, no nosso entender, no jogo, ele merece maior cuidado e maior concentração e, sobretudo, onde ele errou, ou seja, jogar de costas, contar de costas, tomar decisões mais rápidas e jogar nos apoios frontais. Não tomar decisões de procurar rodar e sair do homem, do adversário. É algo que nós temos vindo a trabalhar. Durante o jogo, cada vez vai acontecendo menos. Por isso, precisamos do jogo não metê-lo de parto, sem competição, até porque há uma necessidade clara da nossa equipa e do nosso modelo de jogo de ter jogadores como o Andréas, porque tem um desgaste físico muito importante e mental, não só físico, porque tem que dar muita dinâmica ao jogo e depois tem que trabalhar bem o posicionamento preventivo, daí a importância de pensar bem o jogo e o posicionamento. Tem que ter desgaste de ir para a frente em termos de pressão, porque um dos nossos comportamentos em termos de transições defensivas não é baixar, mas é ir para a frente para mantermos o controle do jogo já no meio-campo adversário. E tem que dar mais dinâmica. E aquilo que disse é verdade. Ou seja, é algo que temos vindo a falar com ele. Ou seja, duas das grandes características que ele tem, que é remato fora da área e passe, que não só um passe que nós não procuramos, só passos diagonais, mas também verticais. Mas para também procurarmos passos verticais, também temos que ir melhorando o crescimento do número de movimentos sem bola de rotura, verticais também, para que esses espaços possam aparecer. Dependendo também das características dos jogadores que nós temos em campo, essa profundidade muitas vezes também não existe. Por isso, no meu entender, é ir-lhe dando confiança, ir trabalhando o foco das tomadas de decisões. Ou seja, tudo aquilo que passou, já passou. Ou seja, nós já não podemos controlar. E aquilo que vem de seguida, isso sim podemos controlar. Trabalhando todos os dias para que ele possa ser cada vez mais lúcido, mais claro, para ir eliminando um erro que lhe possa, possa ele e a equipa, causar danos, de certa maneira. E eu penso que ele é um jogador que tem muita personalidade, que tem muita capacidade de superar momentos mais difíceis. Tanto é que logo após um momento muito complicado para ele e para todos nós, para toda a nossa família, de termos perdido essa final, ele logo de seguida quer jogar. E jogou. Por isso, é um jogador que tem essa mesma capacidade. E relembro também que vários jogadores levaram bastante tempo para poder ter uma sinergia completa com a nossa torcida. Por isso, temos que ter consistência no trabalho, acreditar em nós mesmos e acreditar na equipa, que conjuntamente vamos superar esses momentos.